Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês, gente? Já são, acho que umas duas e pouca da tarde. Foi quando eu pude vir aqui até vocês, porque eu estava sem internet até agora há pouco, tá? Estava só com a internet móvel. Não sei nem como conseguir baixar um vídeo para vocês aí lá no canal novo, né? Mesmo com a internet móvel, ó. Tá vendo aí o barulhozinho do trote do cavalinho? Gente, eu acho um absurdo. Não sei por que que aqui na minha cidade ainda não está sendo proibido, não é? Ter carroças com cavalos trabalhando nos armazéns de construção. Eu fico chateada, revoltada muitas vezes de ver os cavalinhos terem que trabalhar tanto assim. Aqui é muito quente, o sol e eles estão aí trabalhando. Aqui na rua que eu moro passa muitos cavalos com carroças trabalhando em armazéns de construção, porque aqui próximo, né? Na área que eu moro tem nada mais, nada menos que três armazéns de construção. Então, entregam cimentos, areia, essas coisas brita, né? Através dessas carroças com os cavalos. Isso para não pagar um funcionário que tenha um carro, por exemplo, um caminhãozinho, uma coisa assim, que vai ser mais caro por conta do combustível, né gente? A gente sabe disso. Então, fico revoltadíssima com isso. Mas aqui em Jaboatão dos Guararapes, a cidade que eu moro em Pernambuco, não é proibido esse tipo de prática, né? Agora, em Recife, que é a nossa cidade vizinha, é proibido. Já não existe mais, mas aqui precisa ser proibido também. Eu espero que os governantes, né? Agora, esse ano é um ano de eleição municipal, que os vereadores, né? E quem vai votar neles, procurem cobrar dos candidatos aí que vão votar, que eles façam um projeto de lei proibindo essa prática, tá gente? Só para vocês entenderem um pouco o que é, né? que tá acontecendo. Por isso que vocês, de vez em quando, escutam um barulhinho, porque como eu moro bem em frente para a avenida, e vocês sempre vão ouvir, vez ou outra, o trotezinho dos cavalos nas carroças, né? Trabalhando. E eu achei isso um absurdo, sou contra, e esperando muito que essa lei chegue até a minha cidade e proíba, como é proibido na cidade do Recife. Mas vamos aqui ao nosso trabalho de hoje, tardiamente, não foi culpa minha, apesar do meu celular ter esse problema, que eu só tô com o celular por enquanto, né? Como vocês sabem, e os dias estão chegando mais tarde para vocês, por conta da memória muito cheia, mas hoje vai chegar mais tarde ainda, tá gente? Não sei que hora esse vídeo que eu tô aqui conversando com vocês vão chegar até vocês, porque eu fiquei sem internet quase até a poucos instantes atrás, né? A operadora, ligamos, e a operadora falou que estava fazendo a manutenção na rede, né? Eles escolhem cada dia maravilhoso para fazer essa manutenção. Mas fazer o que, né, gente? Vamos ao trabalho de hoje. Já expliquei tudo e vamos trabalhar. Pessoal, eu acabei de assistir um vídeo da... do filho da mulher do meu, né? Eu não tô mais chamando o nome dele, tá gente? Não é por nada. Se eu chamar o nome dele, eu não vou ser penalizado por isso. Mas eu fiquei tão chateada com esse rapaz, vocês sabem já porquê? Eu já expliquei. Por ele ter entrado no meu canal e me ameaçado, como ele fez, né? E ameaçou até derrubar o meu canal. Disse que tinha meios pra isso. Eu nunca esqueço isso. Mas eu tomei as providências dentro do YouTube, as providências que eu tenho o direito de tomar, foram tomadas, tá? Então, eu fiquei de uma forma tão chateada, porque eu nunca faltei com respeito nem a ele nem a mãe dele. Agora, eu não vou passar a mãozinha na cabeça de um e nem de outro, porque eu não sou gado. Eu estou aqui, o meu canal é de resenha, quem não quiser assistir, não assiste. Porque tem muita gente que não gosta de canal de resenha, não é obrigado a todo mundo a gostar. Agora, respeitar o trabalho do outro, sim. Você não é obrigado a gostar. Mas respeitar, você tem que respeitar. E se você não quiser causar, se você não quiser ser comentado, criticado, ou você não abre canal, ou você não posta sua intimidade de certas coisas que não devem ser postadas como ele e a mãe dele postam, que eles gostam de causar. A verdade é essa. Então, voltando ao assunto, só explicando a vocês por que eu não falo o nome dele, eu decidi não falar por conta disso, só por isso, tá? Porque eu posso chamar a qualquer hora o nome dele e falar o nome dele, que eu não vou ser penalizado por isso. Mas eu prefiro não falar por conta disso, porque eu fiquei muito chateada com a atitude dele. Então, quem quiser passar a mãozinha e relevar, passe e releve. Eu não. Eu só relevo alguma coisa, primeiro, quando não é uma falta de respeito, como ele entrou muito agressivo nos meus comentários e me ameaçando, porque ele me ameaçou, tá? E as providências que eu tomei foi sobre ameaça. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você ameaçar. São bem diferentes as coisas. Ele me ameaçou e eu tenho como provar, porque eu tenho guardado a ameaça dele no comentário do meu canal. Não foi no canal dele, não. Foi no meu. Ele entrou no meu comentário pra me ameaçar. Eu não tenho medo, porque eu não trabalho de forma errada. Agora eu sou uma pessoa verdadeira, sincera, tenho um canal de resenha e vou continuar tendo até o dia em que o YouTube, que é a plataforma que eu presto serviços e que eu sou remunerada pelos meus serviços, me permitirem fazer. Entende? Então vamos lá ao trabalho de hoje. E o trabalho de hoje vai ser sobre o filho da mulher do meu. Mais uma vez ele postou um vídeo, né? Com um título super, hiper apelativo. Dizendo que está falando sobre a saúde, que teve que parar no médico. Então as pessoas correm lá pra ver, né? Nossa! Esse vídeo com certeza vai ter muitas visualizações. Porque o título foi muito apelativo. E nada daquele título procede no vídeo quando você assiste. Nada. Absolutamente nada. Foi simplesmente um vídeo apelativo. Quem achar que não é, é um direito que cada um tem. Eu estou aqui no meu canal dando a minha opinião, que é um direito que eu tenho. Pra mim foi um título apelativo sim. Quem não gostar do que eu estou falando, eu só lamento, tá? Mas é a verdade. E aí, gente, o que é que acontece? Ele mostra, ele na casa da tia Marluce, que é a irmã da mãe dele. E que algumas pessoas, no vídeo anterior que eu fiz, falando sobre o pezinho lá dançando ele, e mais o outro pé, que ele disse que era uma pessoa que ele amava muito. Muitas pessoas, foi bastante gente, lá nos meus comentários falaram, eu acho que ele está na casa da tia Marluce dele. Então, quem falou isso, acertou. Porque é lá mesmo que ele está. Mas é aquele tipo de coisa. Pessoas que gostam de causar, não são sinceras, não são diretas e objetivas no seu trabalho. Né, gente? Então, é isso aí. Mas, a casa da tia Marluce, a casa de toda tia, a minha casa mesmo, como tia, que eu sou tia de muitos sobrinhos e sobrinhas, minha casa sempre vai estar aberta pra todos eles. E eu vou receber cada um deles, se precisar, com muito amor e muito carinho. E muita devoção por cada um deles, que eu amo todos os meus sobrinhos. Eu acho que todas as tias são assim, né? Então, a tia Marluce não foge à regra. E a tia Marluce recebeu ele muito bem, com muito amor, com muito carinho, como é de prazo de todas as tias que amam seus sobrinhos fazerem, né? Ele foi muito bem recebido, ele está se sentindo muito bem lá. Só que eu sou assim, gente. Eu sou o tipo da tia. Eu sou o seguinte. Apoio meus sobrinhos. Incondicionalmente. Acolho. Mas, primeiramente, tá minhas irmãs. Eu converso com as minhas irmãs, foi o que houve. Se tiver algum desentendimento, né? Porque isso não é nada demais, um desentendimento entre mãe e filho. Acontece nas melhores famílias, tá? Mas, eu ligo pra minha irmã, pergunto o que aconteceu. Ela vai me falar. E eu vou estar do lado sempre das minhas irmãs, tá? Mas não vou, por conta disso, deixar os meus sobrinhos ou sobrinhas que me procurarem. Desabrigados, não. Mas ele tem que entender que o que ele fez foi errado. Eu acho que isso é a atitude correta de uma tia tomar. Porque se ele fez o que ele fez lá em Curitiba, saiu de casa pra ir pra Curitiba, até colocando no título uma pergunta, que ele agora tá apelando pelos títulos, né? Como se fosse, assim, vou morar em Curitiba? A gente sabia que aquilo ali era só balela para visualizações. Só os títulos chamativos. Porque a gente sabe que ele não pode viver sem a mãe, porque ele não vive sem o dinheiro da mãe. Ele não se sustenta sozinho. Nunca se sustentou e nem agora que vai se sustentar, né? A gente sabe disso. Só que houve, eu sempre falei isso, desde o início, eu acho que houve um desentendimento, porque nenhum dos dois falou sobre isso, mas as indiretas de um e de outro, um para o outro, a gente percebe que houve, sim, um desentendimento entre mãe e filho. É uma coisa assim, que não acontece com as melhores famílias? Não, acontece. Só o que eles gostam de causar. E o que aconteceu? Ele foi procurar a tia, o refúgio, né? A tia, a tia acolheu e ela fez muito bem, na minha opinião. Eu jamais iria deixar de acolher um sobrinho ou uma sobrinha minha que me procurasse. Mas sempre falando, você errou nisso, 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 a sua mãe, que é minha irmã, está certa nisso, nisso, nisso. Eu não passo mãozinha e aliso e digo que a pessoa está certa, quando eu não acho que está certa, certo? Logo, para começar, não sei se a tia Marluce dele age desta forma, né? Eu nunca, jamais serei contra uma irmã minha para ser a favor de um sobrinho quando ele está errado. E nós todos sabemos, gente, que aquele rapaz é um rapaz complicado, é um rapaz mimado, e isso tudo é culpa da própria mãe, porque se fosse minha irmã, ela, a mãe dele, eu falaria isso para ela. Eu falo, pode que se não gostar, paciência. Quer ficar chateada comigo, minha irmã, porque eu estou falando a verdade para você? Só lamento, mas eu vou falar, tá? Porque não vou falar diferente, porque você é minha irmã. mimou demais, protegeu demais, está certo? E ele hoje é um adulto desta forma, todo cheio de problema, por culpa da criação que teve, gente, isso é fato, não adianta. É a minha opinião, tá? Quem tiver uma opinião contrária, eu só respeito, mas a minha é essa. Como eu estou no meu canal, é um direito que eu tenho, não estou no canal de ninguém, eu não entro nos comentários deles para falar nada. Eu estou no meu canal, dando a minha opinião que o meu canal é de resenha. Então, esse direito eu tenho e não há quem tire, tá bom? Tem quem não goste, quem não gosta não assiste, né? Quem são gados, idólatras, que tudo que esses dois fazem é tudo motivo de muito mimo, é um problema de cada um. Eu não sou assim, tá? Eu vi lá nos comentários, muita gente, ah, que bom que você está com a sua tia, meu filho, meu querido. Gente, vocês não estão ajudando ele em nada fazendo isso. Relevando as coisas, os malfeitos, vamos dizer, que ele faz. Não estão. De jeito nenhum, pelo contrário, vocês estão prejudicando em muito ele. Aí tem pessoas, ah, que bom que você ganhou essa bíblia de presente do pastor. Gente, ele ganhou uma bíblia, e não pense por vocês, porque ele está mostrando toda hora a bíblia, em cima da mesa da tia, que todo canto que ele anda, ele anda com a bíblia, como ele falou. Que isso aí, ele está fazendo o certo não. Gente, uma coisa é você andar com a bíblia, como muitos evangélicos andam, debaixo do braço, mas não são evangélicos verdadeiramente. Sabe o que é que são, na minha opinião? Eu até falava uma coisa, deixei de falar, porque eu estava magoando pessoas que moram neste país. Eu não vou falar mais, porque quando a gente é, a gente tem que se tocar, que está errado e mudar. Por isso que eu não acho que a pessoa deve realizar erros. Ele, na minha opinião, essas pessoas que andam com a bíblia debaixo do braço, e se dizem evangélicos, são evangélicos mentirosos, são evangélicos de Araque, para não dizer outro nome. E assim, usando o nome de um país aí, e magoando as pessoas, eu não vou fazer mais isso. Está até pedindo desculpa e perdão às pessoas que são desse país, por conta de alguns vídeos que fiz, erroneamente falando sobre isso. Então, para mim, são evangélicos, eu tenho até que me policiar, porque dá vontade de falar, são evangélicos de Araque, que dizem que são e não são. Simplesmente são frequentadores de igreja. Chegam na igreja, com a bíblia debaixo do braço, toda arrumadinha, ou arrumadinha, e ficam ali sentadinhos, escutando o culto, assistindo o culto, mas nada do que o pastor está falando ali, e nada que a palavra na bíblia fala, eles seguem. Esta é a verdade, minha opinião, tá, gente? Então, não se iludam as pessoas que são evangélicas, que estão vibrando, porque ele ganhou uma bíblia. Ótimo ele ter ganho uma bíblia. Muito melhor ele ganhar de presente uma bíblia, do que outras coisas totalmente erradas, que eles já ganharam na vida, e possam até ganhar. Então, nada contra ele ter ganho a bíblia, muito pelo contrário. Parabéns para esse pastor aí que deu essa bíblia a ele. Ele fez certo. Ele está querendo ajudar. Ele está querendo que a pessoa saia do erro e venha para, né, Cristo, que aceite Jesus como seu salvador. Isso eu não estou achando nada de errado, tá bom? Poderia ser um pastor, poderia ser um padre, não importa a religião. Eu não sou o negócio de julgar a religião, sabe, gente? Para mim, o Deus é um só para todas as religiões. Eu creio nisso, tá? Agora, cada um tem a sua religião que quer ter, que gosta e que segue. Não sou nada contra nenhum tipo de religião. Preconceitos eu não tenho nenhum. Graças ao meu bom Deus. Então, não se iludam vocês que são evangélicos, que acham que por ele ter ganho essa bíblia do pastor, ele vai agora se tornar um evangélico. Bom seria se ele realmente fizesse isso, né? Bom seria. Vamos torcer e orar por isso. Não sou contra, tá? Mas, no momento, não é isso que ele está querendo fazer, na minha opinião. Porque é assim, aqui na plataforma, as pessoas que têm canais, algumas pessoas, não são todas, né, gente? Porque toda regra tem suas exceções. Já sabem que o que dá mais visu e engajamento chama-se religião, animais e vitimismo por qualquer tipo de problema de doença. Entende? E miséria. Se você montar um cenário, que a gente está vendo muito isso aqui na plataforma, cenários de miséria que vivem. As pessoas montam um cenário. Não é nem aquilo que está vivendo. Nada daquilo é verdadeiro. Mas eles mostram aquilo para crescerem no canal e terem engajamento e ganharem muito dinheiro. E estão, infelizmente, muitos canais conseguindo chegar a esse ponto se mentindo para os inscritos. Não são evangélicos. Não tem amor a animais. Só ali na hora, na presença, porque está filmando. Depois, só Deus sabe o que fazem com os animais. De maltratos. Mals tratos. E cenários são muitos que montam para mostrar uma miséria que não tem. só para sensibilizar as pessoas e as pessoas, assim, doarem muitos pics. Mandarem muitos pics e muitos mimos e por aí vai. Virou moda isso aqui na plataforma, gente. Vocês sabem que eu não estou falando mentiras, né? É só procurar e vocês vão encontrar todos esses tipos de canais aqui que eu estou falando para vocês, tá bom? E grandes canais, viu? Diga-se de passagem. Que amor mesmo pelos animais não tem. É só mostrar que tem por proveito próprio, tá? A miséria que está mostrando também não vive. É só cenário. E se escondem atrás de religiões. Seja ela qual for. Mas a maioria que estão se escondendo, só a maioria se dizem evangélicos. Se dizem que não são. Tá? E eu não tenho nada contra quem é evangélico. Muito pelo contrário. Na minha família, o que mais tem são pessoas evangélicas. E eu respeito todos eles. Todas as religiões para mim têm que ser respeitadas. Não tem religião certa para mim e nem errada. A religião, você sempre, o seu coração de seguir, você segue. E eu respeito todas. Para mim, como eu falei, Deus é um só para todas as religiões. Mas sabe por que as pessoas aqui na plataforma, mentirosas, golpistas, aproveitadoras, escolhem a religião evangélica? Até porque querem saber a minha opinião por quê. Eles escolhem a religião evangélica porque tem muita gente, muita gente evangélica que segue aqui os canais no YouTube. Muitas. Pessoas de posse. Pessoas que vivem bem. Pessoas que têm condições, tá? Financeiras boas. E eles já perceberam isso. Esses canais aproveitadores, mentirosos e golpistas. E aí eles estão se aproveitando disso, se escondendo atrás de religião para poder sensibilizar as pessoas. Inteligente. Nada contra quem é evangélica. Até já me perguntaram se eu era contra a religião evangélica. De forma nenhuma. Muito pelo contrário, tá gente? Muito pelo contrário. Quando, sempre que eu posso, eu vou numa igreja evangélica. Eu tenho amigos, parentes, como eu já falei para vocês, minha irmã, minhas cunhadas, muita gente. Meu sou que já foi embora, era evangélico. Sempre me convidaram para assistir cultos. Eu adoro. Me sinto bem. Palavra de Deus para mim, não quero saber qual religião. Para mim é importante é a palavra de Deus chegar até mim. Isso é o que importa. Eu gosto, tá? Gosto e respeito. Todas elas. Estou só explicando isso porque tem muita gente que diz ah, porque essa era só fora de evangélico. Não. Estou falando de todas as religiões. Só que os golpistas já chegaram à conclusão de que se tornando, se dizendo, né? Se tornando, se dizendo evangélicos, eles vão ter mais proveitos. Porque tem muito mais pessoas evangélicas aqui dentro da plataforma do que é de outra religião. Qualquer católica, espírita, seja qual for. Então, eles estão se aproveitando de quem realmente são evangélicos e tem um coração bom para ajudar as pessoas. Tá, gente? É isso que eu estou falando. Não deturpem as minhas palavras, que é o que muita gente faz aqui. Tá? Porque se é uma pessoa que respeita religiões, sou eu. Não tenho preconceito também com nada. E nem com ninguém. Tá bom? Só para explicar. Então, ele está... Ele mesmo é um dos que já percebeu. Então, ele está já, né? E outra coisa, a gente nem sabe se é verdade o que ele falou, que ganhou aquela Bíblia de um pastor. A gente nem sabe se isso é verdade, se procede. Porque é aquela coisa, gente. Para mim, já perderam a credibilidade. Ele e a mãe dele há muito tempo. Eu não sou obrigada a acreditar no que eles falam. Mas quem quiser crer, é um direito que cada um tem. E eu só respeito a opinião de cada um contra as minhas. Não tem problema nenhum. Tá? Vai saber se realmente foi verdade que ele ganhou aquela... aquela Bíblia de um pastor de verdade? Se foi, glória a Deus por isso. O pastor fez muito bem. A gente tem que pegar os rebeldes e chamar. Que é assim que Deus quer. Quanto mais o rebelde for o rebelde, mais Deus quer ele quer resgatar ele do errado. Da vida errada. Agora, para isso, a pessoa, o rebelde, tem que querer. Porque Deus não entra na vida e nem no coração de ninguém se as portas estiverem fechadas. Tá? Vocês têm que abrir. Eles têm que abrir as portas para que Deus possa entrar. Entendeu? Deus não vai arrombar a porta de ninguém para entrar. ele entra quando você abre o seu coração e a porta da sua casa, da sua vida. É assim que funciona. Independente de religião. Ok? Então, gente, eu não acredito, mas torço para que eu esteja errada. que esteja acontecendo isso com o filho da mulher do meu. Tá? Não creio, mas torço para que eu esteja errada. Vocês não sabem como eu vou ficar feliz de estar errada. Né? Porque a gente nunca fica feliz quando a gente está errada. Mas, desta vez, se eu estiver errada, nossa, eu vou ficar super feliz, Tá bom? Só para vocês entenderem. Então, ele já está começando, na minha opinião, o vitimismo. já começou pelo título do vídeo, né? Que não tem nada a ver, não condiz com o título do vídeo. Ele mostrou que está na casa da tia, fez um tour, mais ou menos, pela casa da tia. A tia recebendo ele com muito amor e com muito carinho. Mostrou lá uma janta de sushi que eles tiveram, não é? Depois ele mostrou no outro dia já. Ele acordou e disse assim, a minha tia já saiu para trabalhar. e ele já estava com a cara de sono ainda e que tem acordado naquele instante, né? Então, eu digo para ele o quê? Por que você não segue o exemplo da sua tia e vai procurar alguma coisa para você fazer na sua vida ou no trabalho ou no estudo? Já que você tem uma mãe que ganha tanto dinheiro aqui no YouTube e você também não ganha mal, por que não aproveita ou vai arrumar o que fazer de trabalho ou estudar, por exemplo? Porque sua tia, né? Ela de manhã cedinho foi trabalhar e a gente veio pela casa dela muito arrumadinha, muito organizada, que é uma pessoa organizada e é uma pessoa que vive uma vida simples, mas confortável às custas do trabalho dela. E ela também gosta de tomar uma cervejinha que eu sei. Eu já vi ela até junto com você e sua mãe tomando a cervejinha. Mas nem porque ela gosta de tomar uma cervejinha ela esquece que ela tem que trabalhar, que ela tem que pagar as contas dela e que ela tem que manter a casa dela. E pra manter ela tem que trabalhar. Não é verdade? Sabe por que ela age dessa forma? Porque ela não é alcoólatra. Ela toma a cervejinha dela, mas ela tem responsabilidade, ela não é viciada. Tá certo? E você e sua mãe são dois alcoólatras viciados no álcool. Um dos vícios, porque até onde eu sei porque você e sua mãe falaram, não fui eu, existem outros vícios por trás do alcoolismo. então primeiro vocês tem que cuidar, já cansei de falar aqui e vou continuar falando. Primeiro vocês tem que se tratar, procurar tratamento. Primeiramente é admitir que são alcoólatras, porque enquanto não admitir que são alcoólatras jamais vocês vão procurar tratamento e jamais vocês vão ser curados, tá? Então, siga, já que você está na casa da sua tia, o exemplo da sua tia, já que ela é uma mulher batalhadora, que trabalha, faça a mesma coisa. ela toma a cervejinha dela, mas ela nunca, nem canal ela tem, né? Ela nunca abriu o canal para estar pedindo pix, né? Abrir vaquinha online, mentindo, dando golpe nas pessoas para usar para os seus próprios vícios, ok? Então, te liga aí, viste? Filho da mulher do mel, segue de exemplo aí a tua tia, porque a tua mãe, que deveria ser exemplo também para você, que é o certo, nós como mães temos que ser exemplo para os nossos filhos, infelizmente a sua mãe não é, porque ela é tão viciada quanto você, então ela não serve como exemplo para você. Então, siga o exemplo da sua tia e com certeza você vai chegar lá e você vai, né? Procurar o melhor para você e aproveite, se você ganhou realmente essa bíblia de um pastor, leia, não só mostre ela em cima de uma mesa, nem coloque ela debaixo do braço para as pessoas acharem que você está seguindo os preceitos religiosos porque está com a bíblia, não. Pare, sente no seu cantinho ali e vá ler, vá meditar, vá seguir os preceitos que a bíblia ensina, tá? E não só colocar ela debaixo do braço, nem em cima de uma mesa para mostrar para os inscritos que você está tendo, né? Uma bíblia ali que você está seguindo o que a bíblia está ensinando, tá? Não faça mais isso porque a pior coisa do mundo são pessoas que se escondem atrás de religiões para se aproveitarem da bondade dos outros. Então, gente, é isso aí, o vídeo já está bastante longo, mas a gente quando começa a conversar, né? A gente se empolga, eu sou assim. Mas está aqui a minha opinião sobre o vídeo que eu assisti do filho da mulher do meu. Título apelativo, quando você assiste, não tem nada a ver, ele apenas teve uma gripe que passou uma noite mal dormida por conta desta gripe, né? E mais não foi nada demais, a tia cuidou dele, como ele mesmo falou, o dê-mã levou medicamento, um chazinho, um gripe, como todo mundo pega. Nada demais para ter aquele título tão apelativo. Me pompe e me economiza. Então, gente, um grande beijo a todos vocês, dê a opinião de vocês aí, o que vocês acham, estou certa, estou errada. Se for dentro do respeito, se é agressividade, eu aceitarei de bom grado todo e qualquer comentário, ok? Então, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!